Salve pessoal, Slack Jeffs, seja muito bem-vindo, vamos fazer hoje, depois de 3 anos, a gente vai fazer a instalação do ArtLenos com o script, ArtInstall O problema é como que tá lá o script, se tem alguns bugs ainda, quando a gente testou há 3 anos atrás tinha alguns pequenos probleminhas Então a gente vai fazer a instalação aqui via VirtualBox, vamos ver o que vai ser aqui, se vai dar certo, se não vai dar Vamos ver o que tem aqui de interessante nesse nosso script aqui do ArtLenos Bom, aqui eu vou selecionar a primeira opção, ArtLenux Install Medium Fechou, na parte principal aqui pessoal, a ISO do ArtLenux a gente sabe que não muda bastante A gente tem esse comando IWCTL, que é justamente pra gente conectar via Wi-Fi Eu sempre recomendo o pessoal que for fazer a instalação do ArtLeno, ou qualquer outra distribuição que exija internet, sempre recomendo cabiar ali pra não ter problemas Mas com o IWCTL, eu fiz a instalação aqui no laptop, ele consegue se conectar muito bem aqui o Wi-Fi Eu vou fazer um vídeo somente sobre o IWCTL pra gente aprender a utilizá-lo, mas ele é bem simples Aqui na telinha principal eu vou chamar o script ArtInstall, o qual ele vai fazer a chamada do script do ArtLenux Então ArtInstall, é uma ferramentinha bem interessante Ok, então essa é a tela principal, a princípio não mudou muita coisa não nesses 3 anos atrás que eu fiz a instalação numa live ainda Então não mudou muita coisa não, a princípio, mas tinha alguns bugs, mas vamos ver aqui Então, primeira coisa aqui, linguagem do sistema tá em inglês, eu vou clicar em cima aqui, no caso um ENTER aqui em cima E vou selecionar o Brazilian Portuguese, o português do Brasil aqui que tá 92% traduzido Beleza, ele já pula pra baixo, que é o mirrors Vou selecionar aqui, região do mirror, vou pegar mirrors personalizados, tá? E eu posso adicionar um aqui, mas não vou adicionar não Vou voltar aqui e vou pegar a região dos mirrors mesmo pra ele selecionar Todos os mirrors aqui, pra não pegar um personalizado Aqui a gente tem do Brasil, então vou vir em cima aqui da opção Espaço aqui do nosso teclado, tá? Ele tem uma série de... De mirrors aqui né pessoal? Então vou dar um ENTER aqui E ele já selecionou um mirror pra mim Vou vir aqui em voltar, ó Entra aqui, tá? Então já tá definido ali Localidades ele também definiu Mas tá errado né? Então aí o do teclado tá em US, eu vou pegar o nosso BR aqui né? No caso é o PTBR Temos o BR, a BNT, mas pra nós tem que ser a BNT2, tá? Aqui ó, não a BNT, senão vai dar problema na maioria dos teclados Então eu vou BR, a BNT2 Aqui é o idioma de localização Eu vou selecionar o nosso BRT, né? Deixa eu vir aqui com o PgDAO aqui pra ser mais rápido E vamos selecionar PT, underline BR com o TF8, tá? O Unicode do TF8 Beleza, ele já selecionou aí embaixo também A codificação tá tudo certinho Então voltar aqui Configuração de Discs, que é o particionamento né? Podemos fazer o particionamento antes de iniciar aqui o nosso ART install Mas podemos fazer o particionamento por aqui também Que é muito simples por sinal Então em cima o particionamento Ele tem aqui um padrão, tá? Pra melhor desempenho É bem interessante Nessas últimas instalações do ART Linux Que eu acabei fazendo Eu sempre uso um esquema de partição que eles recomendam Então a gente pode usar esse esquema aqui Ou fazer o particionamento manual, tá? Pra um usuário comum aqui Esse padrão tá ótimo Então selecionar aqui Aqui a gente vai selecionar no caso O nosso disco, tá? Vai ser o primeiro Então vou em cima do disco E dou um espaço aqui Se tiver mais de um disco Você pode selecionar também E dar um ENTER pra retornar Aqui a gente tem algumas formas Bitrefs, XT4, XFS, né? O Bitrefs, pessoal É um... Um file bem rápido, tá? É bem interessante Bem atual e tal Então eu recomendo A galera testar o Bitrefs Aí pra dar uma brincada Eu vou então selecionar o Bitrefs É estrutura assim, né? Padrão Posso usar compressão ou não? Vou usar compressão aqui E ele já tem um esquema De particionamento aqui feito, ó Vou dar um voltar aqui Encriptação de disco Eu também sempre recomendo, né? Então vou em cima aqui Pegar com Lux Senha do... Pra gente criptografar o disco Descriptografar, na verdade As partições aqui Então vou selecionar essa partição Que é pra criptografar E vou retornar aqui No inicializador A gente tem alguns, tá? Padrão System Boot, Grub Eu não utilizava, tá? Esse System Boot O System Deboot aqui Porque, sei lá Eu achava meio ruim, cara Mas eu... Recentemente eu tô testando E ele é bem simples, tá? Ele não tem tantas opções Como o Grub Tão completo como o Grub Mas ele é bem rápido Então é um dos motivos Pra ele vir pro padrão No ArtLinux E algumas outras distribuições Então eu recomendo você testar Se você nunca testou Recomendo você testar Que ele é bem completinho E bem pequenininho, tá? Então já que tá integrado Com o System De E a distribuição usa System De Porque não utilizar, né? Não precisa nem usar Um Grub da vida daí Então vamos selecionar Deixar aqui padrão mesmo System Boot Pra gente testar Que imagens do kernel unificado, né? Eu vou deixar não pro padrão É o nome... O swap aqui Ele tá já como padrão também Então sim, né? Aqui no caso, ó ZRAM ou swap, tá? O sim aqui é pro padrão Ele vai usar o swap, né? Ao invés do ZRAM Vou deixar sim pro padrão mesmo Nome do computador Vou deixar na Artilinux mesmo Senão vamos modificar Isso aqui pra achar, né? Na em rede Senha do root aqui Vou adicionar a minha senha do root A conta do usuário comum, né? Então vou adicionar o usuário Vou botar aqui RTF A senha Adicionar no sudo, né? Super usuário Sim, tá? Aqui no caso Depois de criar o usuário A galera se embabaca muito aqui É só dar um confirmar e sair, ó Então a gente retorna, tá? Aqui o tipo, né? O perfil É de instalação, ó O que vai ser? Vai ser o quê? Pra usuário desktop O mínimo Ou um server Então aqui eu consigo selecionar, tá? Aqui já tá bem explícito, né? Se eu quiser Uma base mais mínima Eu vou selecionar Ele vai vir com poucos pacotes Aí você vai ter que Depois instalando isso No desktop aqui Ele já vem mais completo, tá? Já vem com alguns Pacotes ali Instalados, né? Que a gente depois Não precisa ficar instalando E no server No caso seria pra servidor Eu nunca usei o Art Linux Pra servidor É, creio que Não é tão interessante assim Mas Tem gente que possa vir utilizar Então A gente vai deixar aqui Vamos botar o quê? O mínimo? O mínimo pode ser o mínimo também Vamos botar o mínimo aqui E vamos dar um voltar, tá? Aqui o servidor de áudio, né? A gente tem o Pipeware Pulse Audio Eu gosto muito do Pulse Audio Então Vamos deixar o Pulse Audio aqui mesmo, tá? Aqui os kernels Eu posso selecionar Inclusive, galera Eu tô usando aqui Ao invés do kernel default Aqui do Art Linux Eu tô usando o kernel Linux Zen, tá? Ele é bem voltado aí Pra usuários aí finais Pra desktop, etc Então ele é bem Um pouco mais Não bem Mas ele é um pouco mais rápido aí Principalmente se você joga Se você edita vídeos Edita fotos Esse tipo de coisa Também renderiza, né? Vídeos, etc Ele é bem interessante Porque ele é um pouco mais rápido, né? Ele é um kernel feito sob medida Não sob medida Mas feito pra ter Uma melhor performance Então é um kernel real-time, tá? Então um RT, né? No caso, né? Então tem o ZanMod também A galera chama de ZanMod também, etc Tem também esse tipo de kernel Mas eu tô usando esse Eu tô gostando, tá? Ele tá sendo bem interessante aqui pra mim Então se você joga É interessante você pôr aqui Então eu vou selecionar esse kernel aqui Pra um usuário final Tá bem interessante Aqui eu posso adicionar Uns pacotes adicionais Se eu desejo Por exemplo, um nano, tá? E eu posso Separar pro espaço aqui Por exemplo, nano, firefox Vou deixar esses dois aqui Beleza É, configuração de rede, tá? Aqui eu vou usar o network manager É, justamente pra Vim tudo certinho Mas eu posso usar a configuração manual Mas eu vou botar o network manager Pra não ter muito problema Aqui o fuso horário Então já tá como o TCP padrão Mas eu posso selecionar também Nossa América São Paulo aqui, né? Selecionar América São Paulo aqui NTP, tá? Seguração de tempo aqui É interessante deixar padrão Pra sempre ficar certinho E aqui os repositórios adicionais Multilib testing, né? É, o multilib todo mundo sabe Se você deseja jogar, etc Usar o Steam, o Wine Você vai precisar ter esse multilib aqui instalado Como aqui a gente tá testando A gente não vai instalar esse tipo de cara Então podemos deixar sem nada aqui Que vai tá tranquilo, tá? Posso salvar minha configuração aqui Pra botar em algum local específico Pra ter sempre essa configuração pré-definida E aí depois eu posso fazer um load Essa configuração Pra ser mais rápido a instalação, tá? Posso botar também Ou simplesmente eu posso Dar um instalar aqui, ó E ele vai começar a instalar Aqui no caso ele deu um Só uma visão geral, né? Então beleza Vou dar um enter E ele vai começar a formatar E vai começar a instalar O nosso sistema aqui O nosso Art Linux personalizado, tá? Perceba que a gente botou Então no mínimo, né? Se a gente tivesse botado no desktop A gente ia ter Algumas interfaces gráficas Ali pro padrão Pra gente Fazer a instalação Pro padrão Daquele ambiente gráfico Então por exemplo A gente tem Gnome Tem KDE KD Plasma, né? Tem XFCE Então a gente tem I3 A gente tem uma série De ambientes ali E o Window Manager Que é só o I3 Pra fazer a instalação Pro padrão, tá? Eu gosto Sempre de botar mínimo Pra depois fazer uma instalação Da minha Do meu formato aqui, tá? A gente vai fazer a instalação Depois De um ambiente gráfico aqui Agora é só esperar E no finalzinho A gente volta Quando tá terminando Aqui Ele começou já a fazer O download dos pacotes, né? Então do Zen Do Zen Ali querem o Zen Pessoal A instalação foi bem rápida Tá? Não demorou nem 3 minutos aqui Claro que depende da internet também Mas como é uma base mínima É bem rápido, né? Então aqui ele tá pedindo Se eu quero entrar em CH root No caso seria O sistema tá instalado Eu vou entrar lá Via shell, né? Ali no via linha de comando E eu posso fazer Essa pós-instalação já Antes de reiniciar o sistema Então no caso Eu poderia instalar o KDE Instalar um gerenciador de login Fazer tudo isso Pra quando eu rebootar a máquina Já tiver tudo por padrão Ou eu posso Dar um não aqui Reiniciar o sistema E fazer isso depois, tá? Então fica no seu critério Mas aqui no caso A gente vai entrar já Então sim por padrão Pra gente começar a trabalhar Então ele já Deu o meu prompt aqui pra mim E a gente vai instalar aqui Com o pacman Não precisa botar o seal aqui, tá? É justamente porque Ele tem instalado Toda a base ali Bonitinho Eu não preciso atualizar Sincronizar a lista de repositório Aqui eu vou instalar o plasma mesmo Então plasma Dextop Eu acho que eu nunca instalei Um plasma mínimo Aqui ele vem O plasma dextop Ele vem com Um KDE plasma Bem mínimo, tá? Então a gente Precisa instalar coisas aqui Então eu vou instalar Por exemplo O plasma dextop O Dolphin É o Dolphin Plugs Também interessante É o FFMPEG Thumbs Que é o thumbnail Pra exibir imagens, né? É o Arc também Deixa eu ver o SDDM E o SDDM Também o KCM Que é o gerenciador de login O SDDM, tá? É o plasma PA Como eu estou usando O pulse áudio aqui, né? E eu posso deixar assim, tá? Vamos botar assim Só pra gente ter um Um Vamos botar o console também Que é o terminal Só pra gente ter um ambiente Mais mínimo, tá? Vamos deixar tudo Por padrão aqui Ele vai instalar Cerca de Vai baixar, né? 300 MB E a gente vai ter um KDE plasma Bem liso ali Bem mínimo, tá? Aqui por padrão Ele vai instalar Tanto o A-Land Como X11, tá? A gente dá um shutdown Menos R now Pra restartar Restartar o nosso Nosso amigo aqui ArtLinux Vamos ver como que está A instalação Beleza, ó Tá? Então esse aqui é o A telinha principal Do nosso amigo Systemd Boot, tá? Então vamos pegar aqui Com o Linux Zen mesmo Que é a parte da criptografia, né? Pra gente descriptografar o disco Ótimo Excelente isso aqui Isso quebra É uma mão na roda Isso aqui, né pessoal? Porque Não que seja difícil Usar o Crypto Setup, tá? Mas É bem melhor A gente ter esse Esse ponto aí Já pra criptografia de disco Já pronto pra uso, né? Aê Bonitinho Então tanto o A-Land Como o X11 Que eu falei pra vocês Lá está o S Ele não pegou aqui Não sei porquê Vamos entrar com o meu usuário E vamos ver o nosso Cadê Plasma Aqui Mínimo, né cara? Quando eu falo mínimo Pessoal É bem mínimo mesmo, tá? Ele não vem com Basicamente nada, né? Nem com aqueles Story Icons De Wi-Fi Bluetooth Isso aí tem que tudo habilitar Baixar algumas coisas também Porque ele vem sem nada, tá? E é isso que eu instalei Algumas coisas, ó Por exemplo Eu instalei O O Plasma PA, né? Justamente pra mostrar o Tem o K-Mixer também Mas pra mostrar a parada aqui do Do áudio, né? Pra gente ter esse Story Icon aqui Nem com o Discovery ele vem Então a gente pode ver aqui É um Plasma Aqui, olha só que coisa linda, ó Bem mínimo, cara Console eu botei O Dolphin eu botei Se eu não tivesse botado Não ia vir O Arc também eu botei Então ele vem Sem basicamente nada aqui, tá? Ele vem bem mínimo Console aqui eu botei Senão não ia vir Vamos ver aqui Como que tá de RAM Ó, 1.1 GB Isso aqui é excelente, né? Lembrando que quanto mais É... Pirulado eu botar aqui É... Os 3 aqui 3 icons Botar Bluetooth Botar esse tipo de coisa Mais RAM e processamento Ele vai consumir, tá? Isso é normal Porque é assim que funciona Lembrando também Que o System D Ele também Ele sobrecarrega um pouco mais O sistema, tá? Então o KD Plaza Pode rodar bem melhor No Slackware Entre outros sistemas aí Que... O Artix, por exemplo Que não tem o System D Pro padrão Mas tá bem interessante, né? 1.1 GB apenas, né? Pro padrão de hoje em dia Pro ter um ambiente desse aqui Completo Tá interessante Deixa eu entrar com o Sud aqui mesmo Deixa eu botar um Pacman aqui Que é o Fast... É... Fit, né? O Neo Fat já era, né? Então eu vou botar o Fast Fit aqui Pra gente ver como que tá De pacotes, etc Ó... 613 pacotes Bem interessante Pra ter um ambiente completo Não completo Mas um ambiente Funcional aqui, né? 613 pacotes Isso é bem legal Tá usando aqui De RAM mais uma vez 1.15 Então tá legal Que eu botei com 4 GB de RAM Então ele tá bem... Bem interessantezinho, né? Então a gente pode ver que... O Artixel tá bem completo, tá? Antigamente Como eu falei Há 3 anos atrás Quando a gente usou Tinha bastante bugs com ele, tá? Tinha coisas que Às vezes não baixava Dava pau Enfim Era um script Que ele tava ainda Em desenvolvimento, né? Então hoje em dia Ele tá bem melhor Você pode ver Que ele tá interessante E não tá ruim não, tá? E aqui, pessoal Aí a gente vai botando as coisas Por exemplo Eu quero instalar um Discover, né? A galera curte um Discover Aqui do Cadê Plasma Então a gente pode instalar um Discover Mas vai precisar De um pacote chamado Package Kits Qt6 Eu vou só instalar ele aqui Que ele não vem pro padrão Package Kits Mas é pra funcionar ali Com o Art Linux Entre outras distribuições, tá? Ele não instala pro padrão Isso aqui Mas vou mostrar pra você Que vai dar um erro E a galera depois Não sabe como Pode prosseguir aí Mas eu vou instalar também O Discover Então o Discover já foi instalado Ele tá ali Inclusive aqui embaixo, ó Nossa loja central de aplicativos Vai dar um problema aqui Ó, o Art Linux não está Configurado pra instalar Aplicativos através do Discover Então a gente pode instalar Flatpack ou Package Kits Eu prefiro Package Kits Então Pack-S É Package Kits Traço Qt6 Com esse cara aqui A gente consegue executar ali Sem problemas algum, ó O nosso Discover, tá? Então agora a gente já tem A nossa central do Cadê Plasma Aqui, ó Funcionado Funcional Funcionado vai falar Funcional aqui, tá? Atualizar o sistema Entre outras coisas, tá? Então é assim A gente vai adicionando Lembrando que ele vai aumentando Obviamente Conforme a gente vai instalando pacotes Ele vai aumentando, né? Mas a minha base de uso aqui Com o meu computador, tá? Que eu tenho dois sistemas instalados Eu tenho o Debian e o Art Linux Hoje em dia Eu uso o Art Linux como O sistema padrão E o Debian como pra trabalho Mas o meu Art Linux aqui Pegando algumas coisas aqui Que eu uso, VirtualBox Algumas coisas assim Ele tá com cerca de Oitocentos e sessenta pacotes Então tá bem interessante É... Porque outros tipos de distribuições Vem mais de mil pacotes aí Com os meus softwares que eu utilizo, tá? Então mais de mil pacotes Aqui tá com seiscentos Mas deixando ali Do meu jeito oitocentos, tá? Então tá bem legal isso aqui, né? Então a gente tem Um ambiente funcional Lembrando que Falta coisas pra instalar aqui, tá? Aí vai adicionando ali Conforme... Seu critério de uso Não esqueça Meu pacotão de cursos Slackjef.com.br Tem curso ao vivo De Art Linux exclusivo A gente tá fazendo Mas você pode entrar Temos... Vamos ter um curso de... É... Segurança avançada Em smartphones, né, cara? Vai ter muita coisa legal Um... É... GSI Entre outras coisas E também temos um curso De Shell Script Que tá rolando ao vivo Mas você pode Pegar também, tá? Tá o link todo aí na descrição Um abração E até o próximo vídeo Fui E aí...